Ora, ora, ora de bo... Ora, ora... Ora, ora, ora de você, mais uma vez. E hoje nós vamos jogar um jogo muito... Ah, gente, chama-se... Chama a família. Chama aquela tia, aquele tio. Chama. É um jogo família, é um jogo family friendly, que o próprio YouTube vai recomendar para todos. Um jogo muito simples, gente, que é o Faria ou não Faria. Isso consiste na seguinte coisa. Você, é... Você, é... Como posso explicar o que é o Faria? Oi, eu sou o Luiz e seja bem-vindo ao Descarga do Deboche. Bom, o seguinte, é... O que seria o Faria? Se você estiver assistindo esse vídeo sozinho, né, querido telespectador, querida telespectadora, o Faria é o... né, o Faria de fato. Você ia, chegaria nos finalmentes com este arroba? Com essa arroba? Você ia ali nos finalmentes com essa arroba? Mas vocês vestindo com sua família, né, enquanto o comercial do Jornal Nacional está passando? Você diz, ah, o Faria é se eu brincaria com essa pessoa, se... Se eu andaria com essa pessoa e hoje... E hoje a gente vai fazer um Faria muito bacana com alguns políticos. Isso mesmo, Cristina. Políticos, né, presidentes, governadores, prefeitos... Vocês fariam ou não fariam com essas pessoas? A gente vai reagir agora. A gente vai fazer isso aqui agora, esse pequeno joguinho. Enquanto o Corona não vem, né? Vamos... E bom, a gente já começa aqui com... Hum, que gostoso! Ah, Fátima... Já começamos bem, gente. A pessoa que separou essas fotos pra mim, né, tá de parabéns. Já começamos com o Túlio Gadelha. Eu não sei como é que fala, mas... Eu não precisaria saber seu nome, Tulinho. Maravilhoso, gente. Eu não sei nem o que ele é. Acho que é deputado, né? Ah, eu não sei o que é, gente. Por favor. Eu sei que ele tá na política e eu sei que ele é o namorado da Fátima Bernardes. Fátima, conte comigo pra tudo. Inclusive, aí pra um... É, uma brincadeira. Fátima, às vezes você quer, né, incrementar aí uma coisa na relação. E eu posso ser essa pessoa. Tá pra você, querida? Porque Fátima Bernardes é maravilhosa, né, gente? Bom, Fátima Bernardes, o resto do mundo, né? Fátima Bernardes tá lá em cima. Esses são os fatos. O Túlio tem muita sorte, né? Embora ela também tenha, porque ele, olha, não é de se jogar fora. E eu tenho como provar. Faria. Faria. Vocês fariam também? Comenta aí embaixo, eu quero ficar sabendo. Faria. Eita, críticas. Agora vamos pro negócio aí. Pegou pesado agora, né? Dilma Rousseff, ou como eu gosto de chamar, Dilman. Gente, eu não faria, tá? Vou jogar logo aqui, eu não faria. Em respeito, porque a Dilma, né? Eu gosto da Dilma, gente. Ah, vocês vão me criticar, mas eu gosto da Dilma. E aí eu não faria com ela. Não que as pessoas que eu não faria. Vamos pegar aqui o fio, né? Não que eu não faria com as pessoas que eu gosto e faria com as pessoas que eu não gosto. Não é isso. Mas, sei lá, né? Eu chamo a Dilma de Dilman. Então, assim, fica difícil a gente fazer com a nossa mãe, né? Críticas aqui pesadas. Mas vocês? Vocês fariam? A Dilma. Eu acho a Dilma uma mulher elegante. Acho. Esse cabelo dela era caríssimo pra fazer. Às vezes ficava uma merda. A Dilma, por favor. São críticas construtivas, né? As pessoas fazessem a hate que ele tá mandando pra Dilma. Jamais. Às vezes ficava bonita, às vezes ficava uma merda. Mas assim, não faria. Dilma maravilhosa. Mas não faria. Tá? Vou conseguir aqui o fio. Vocês fariam com a Dilma. Comentem aí embaixo. Ah, ei! Lá em casa. Aqui em casa. Molon! Gente, ele é alguma coisa do Rio de Janeiro. Eu não sei achar deputado, gente. Deixa esse carro de som passar. Olha, em plena pandemia. Olha. Fica passando o carro de som. Molon! Faz um projeto de lei, Molon, por favor. Pra acabar com esses carros de som. Mas enfim, gente. Molon, eu assim, olha. Não tenho... O que é que eu posso dizer? Eu não tenho estrutura física psicológica pra este homem. Olha pra Molon, gente. Se eu... Olha, se eu estivesse no Rio de Janeiro... Molon, eu sou de Salvador, Molon. Eu botava em você daqui, Molon. Se pudesse, eu botava daqui pra você. Gente, a gente não tá falando de trabalho de ninguém daqui, hein? A gente tá falando se a gente faria ou não faria, né? No... No Quarto Paredes, eu não vou ficar sabendo o que é que Molon tá fazendo no Congresso Nacional. A gente quer saber ali, ó. Não vamos ver, né? E não vamos ver aqui, Molon. Eu super faria com Molon, gente. Nossa, faria... Olha, pelo avesso, eu faria com Molon. Esses são os... Eu dei um tapa. A minha própria perna poderia ser o Molon dando esse tapa em mim, Molon. Esses são os... Bem 52. Se você... Vocês fariam com Molon? Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que ela botou no Molon e ela faria com Molon. Não faria? Érica faria, gente. Então, quem não faria com Molon? Vamos pro próximo. Próxima pessoa. Marina fucking Silva. Ela aí, né? Pra quem gosta de uma planta, pra quem gosta aí na dureza, né? Luiz, você é vegano. Você não faria com a Marina? Eu não faria, gente. Eu não faria porque eu com medo, às vezes, de quebrar. Ela não dá essa... Ela é uma mulher muito forte, né? Guerreira. Não estou falando disso. Mas ela tem um aspecto, né? Aquele cristalzinho frágil. Então, eu não faria, gente. Por favor, tá? Mas, assim, só por esse aspecto mesmo, que eu não faria estar em uma galerina. Comenta aí embaixo, que eu quero ficar sabendo. E não esquece também de se inscrever, hein? Se inscreve no canal, isso, né? Curte aí o sininho, pra ser avisado, né? Porque tem vídeo de segunda a sexta-feira. A gente tem vídeo aqui às sete da noite. E nos sábados a gente tem vídeo especial pra quem é membro do canal. Então, seja membro do canal. Pra você ter o conteúdo exclusivo, né? Vamos seguir aqui agora. Vamos seguir agora. Próximo... Eita! Agora que o negócio está fervendo. Lula. Luiz Inácio Lula Silva. Aí, eu tomou um banho. Ó, bem sugar daddy. Depois que a gente fez, ele foi tomar o banho dele. E vocês fariam com o Lula, gente? Assim. Eu, assim. Como eu posso explicar. Eu faria. Mas, às vezes, não faria também, né? Porque, assim, eu faria mediante aí algumas coisas que viessem a mim, tá? Porque vocês sabem que eu sou a própria garota de problema. Eu não ligo para nada. Eu faria com qualquer pessoa se eu tivesse... Se eu tivesse algo em troca, tá? Então, assim, eu vou dizer que eu não faria por livre e espontânea vontade. Mas, faria se rolasse aí alguma coisa. Sei lá. Gente, coisas mínimas, às vezes. Às vezes, é uma viagem que você quer fazer e você não tem um real no bolso. Às vezes, né? Um sugar daddy. Você se inscreve lá naqueles sites? Quero meu sugar daddy. E aí, ele vai te proporcionar essa viagem. E aí, você faz... Ai, gente, o Flaminha Gerardo Prostituição, né? Mas, assim, não faria, mas faria. Você faria com o Lula? Comenta aí embaixo. É, o Dória. John Dória. Ele é prefeito de São Paulo. Ai, gente, assim, o João Dória, ele tem a maior cara também, né? De sugar daddy, né? Ai, tem cara. O John... John, você tem cara, amado. Faria, então. Tá? Eu tinha dito que não faria, porque eu penso sempre com o coração, com a emoção, né? Você olha, assim, com o olho. Por exemplo, no meu aluno, eu olhei e falei, agora! Bota logo, querido. Mas, assim, e tem outros que a gente pensa com a emoção, fala, não, mas depois você vai a questão com a razão, tudo que você pode conquistar, né? A gente sabe que a meritocracia nem sempre funciona, nem sempre funciona, gente. Você tem que ter aí um contato, né? De quem você tá... Ah, tá, você tem um currículo espetacular, você estudou em Rafa, de você, sabe? É, tem um QI altíssimo, mas tá, você tá transando com quem, meu amor? Me diga aí, porque, sabe, quem que você tá dando aquela... Uma chupetinha. Ah, o 20 reais ali da avaliação, com quem você tá fazendo? É isso que importa muitas vezes, é isso que vocês não entenderam. Então, de assim, imediato, eu diria que eu não faria com o John. Mas, pensando em todos os benefícios, muitas vezes eu faria. Tá? Então, assim, qualquer coisa, meu contato está aí na descrição. E vocês? Vocês fariam com o John, gente? Olha a carinha dele. Assim a gente realmente se assusta e não faria. Mas, a gente tem que pensar no futuro, né? Às vezes a gente não pensa, a gente jovem, a gente não pensa no futuro que tem pela frente. Então, vocês fariam? Vamos pro próximo. A Joyce Hoffman, ela que era bolsonarista, bolsominho roxa, aquele gado. Assim, olhando, né, de olho nu, assim, eu não faria com a Joyce. Provavelmente, também, nem se olhasse sem ser o olho nu. Se eu tivesse vestido, também não faria. Eu não vou muito com a cara dela, não, gente. Ah, não vou, não. Né, bolsonarista, esse povo, né? Aí, depois que trocou de casaca, aí começa a falar mal, né? Mas, na hora que estava com ele, estava enaltecendo ele. Ah, querida, eu já conheço pessoas como você, querida. Eu já trabalhei na rua, sei como é. Então, provavelmente, provavelmente não. Vou pro próximo aqui. Hum, Davi Miranda. Ô, Glenn, desculpa, Glenn. Poxa, querido. Né, Glenn entende português, entende, entende. Davi Miranda, gente, quem não faria com o Davi Miranda? Sabe? Comenta aí embaixo, você não faria. Mas, assim, eu respeito seu posicionamento. Mas eu acho um posicionamento burro, né? Porque o Davi Miranda é, assim, eu faria de olhos fechados. Só saber que ele estava ali, eu já estaria tranquilo, né? Mas seria... O ideal seria de olho aberto, né? Porque, pô, você está fazendo com o Davi Miranda. Você não vê... O Davi é David, gente. Ah, esse povo americanizado, eu não sei, né? Mas, enfim, casado. Todo respeito, gente, por favor. Não é que é apenas uma brincadeira. Por favor. Mas, né, se também tiver interesse mútuo, tá? Ah, tá ali o Glenn. Ai, o Glenn, vamos fazer uma brincadeira. Ai, me chama, pode chamar que eu vou. Vou mesmo. Vamos pro próximo. Hum, Cirilo. Ô, Cirilo é ótimo. Cirilo. Ô, Cirilo. Cirilo. Eu acho, gente, assim, né? De ouro, assim, não faria. Mas, tem alguma coisa ali no Cirilo que, né? Acende uma fogueirinha ali. A gente sente isso. E aí, eu mudaria de ideia. Mas, também, eu teria que ganhar algo em troca, né? Que não seja só o prazer ali, na hora do ato. Então, dependendo do prazer, dependendo do que teria e troca, eu faria com o Cirilo. Ele tem cara de sugar daddy, gente. É, tem. Botou uma barbinha aí no Cirilo, ó. Sugar super daddy, tá? Seria naquele site de sugar daddy. Ele tá ali no serviço premium. Ah, tá ali. Se não está, né, Cirilo? Com todo respeito, pelo amor de Deus, que eu tô aqui, ó. Fazendo esse marabalismo. Vamos pro próximo. O próprio vírus. Ai, gente, olha. Até eu, que sou a própria canota de programa. Até eu tenho minhas questões ali, sabe? O mínimo de coisas, às vezes. Porque o dinheiro, às vezes, não compra. E eu acho que não, né? Não faria. Mesmo, sabe? Ah, Luiz, ele ia fazer com que... Nunca a Polícia Federal te investigasse. Precisa fazer o que você quisesse. Mesmo assim, gente. Às vezes não vale a pena. Às vezes eu preferia ser preso. Olha que coisa. Eu preferia ser investigado e preso. Mas aí você me diz. Não, Luiz, mas ele poderia mandar alguém depositar vários cheques pra você, Luiz. Imagina, vários cheques. Cheques. Cinco mil, dez mil, quinze mil. Vários e vários cheques. Poxa, uma noitinha só, uma chupetinha só. Mesmo assim, gente. Às vezes não vale. Não vale, às vezes. A gente acha, muitas vezes, que lavou, tá nova. Mas tem coisa que a gente bota na boca, amado, que fica impregnada. Não vale o dinheiro, gente. Eu não faria com o Jairzinho. Vocês fariam? Olha, ele não sabe nem botar uma máscara. Quem dirá é uma camisinha. Né? Então, não, gente. Por favor. Não faz isso comigo. Vamos pro próximo. Netinho, pra quem não sabe, é o prefeito aqui de Salvador. Eu sou de Salvador. Então, assim, gente, de olho nu, eu não faria. Não faria ali com o Netinho. Mas eu confesso que, às vezes, eu tô ali pelo Pelourinho. Eu olho ali pra prefeitura e falo, poxa, será que o Netinho está lá? Poderia com... Eu poderia ter uma conversa ali com o Netinho. Mas, assim, eu vou deixar reaberto. Eu vou dizer que eu não faria. Mas, né, a gente tem ali alguma coisa em comum que pode acontecer de fazer. Né? Você teve ali o Dória. Você teve ali o Ciro, né? Todos na linha Sugar Dad. Eu vou colocar ali o Netinho Standby também. Não faria, mas, assim, também não é não faria. Né? É aquele não faria. Mas quem sabe? Tá? Ele, pelo menos, sabe colocar uma máscara, né? Pelo amor de Deus. Vamos pro próximo. E ainda mais, olha... Deus que me perdoe. Não você nem me perdoe, né, Deus? Por favor. Porque eu realmente não tenho nenhuma razão pra querer perdão desta mulher. Eu não faria. Não faria. O que ela poderia me dar, né? Porque eu poderia ser uma Sugar Mommy. Ah, Luiz, poxa, você botou tanto embuxo lá como Sugar Daddy? Bota ela como Sugar Mommy. Mas, assim, gente... Porra! Eu fico pensando no Jesus na goiabá. Na goiabá é ótima. Na bananeira. Qual foi a árvore que ela falou? Nem lembro. Bom, e vocês, vocês fariam? Vocês têm coragem, gente. Pelo amor de Deus. Ai, você, menina, né? Sapatão. Ai, vai lamber uma faxina testa, gente. Por favor. Vamos lá. Vamos passar aqui. Olha, a Sâmia. Ai, gente, eu ia. Eu ia muito na Sâmia. Nossa, eu faria... Sâmia. Eu faria... Com todo o respeito, pelo amor de Deus, Sâmia. Por favor. Assim, nada pessoal. É só uma brincadeira. Mas, assim, faria muito com a Sâmia, gente. Faria com a Sâmia. Faria com o namorado dela. Mandar também parlamentar. Deve até estar nessa lista aqui. Já fazia um bem casado ali. Dava essa oportunidade. Fiz com a Fátima e o Túlio. Fazia com a Sâmia também. Maravilhosa. E o namorado. Ou só a Sâmia também. Que pra mim tá maravilhosa. Sâmia é maravilhosa, assim. Dona e proprietária de mim. Pode vir, Sâmia. Pode vir como se ela viesse, né? Tá louca. Acho que... Ah, é só esse, gente. Olha, todo mundo que tava aqui. Olha. Nossa. Agora, de todo mundo aqui. De todo mundo mesmo. Eu acho que meu coração bate mais forte. É... Ó, faria políticos. Meu coração bate mais forte pelo Molon. E pela Sâmia. Ah, eu acho que vocês dois tão fofos, gente. Sério. Eu amo os dois. Sério, sério, sério. Então, assim... Se eu fosse escolher aí, né? Apenas dois. Ah, mas apenas dois. Pra você ter aquela linda noite. De amor seria o Molon e a Sâmia. Inclusive, as duas são do Rio de Janeiro, né? Ah, a gente tem que mudar pro Rio de Janeiro, gente. Eu, hein? Eu que lute. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. Gente, sério. Eu preciso saber de vocês. Né? Quais desses aí vocês fariam e quais vocês não fariam? Pelo menos um. Comenta aí embaixo. Um que você super faria. E o outro que você não faria de jeito nenhum. Comenta aí embaixo. Que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.